E me digam se vocês estão me vendo, se vocês estão me ouvindo, se tá tudo certo pra eu saber se a gente pode começar o tema da live de hoje, que é Business English. Finalmente vocês me pediram tanto, já faz um tempo que eu tô devendo pra vocês esta aula, mas eu preparei o material com muito carinho pra ajudar vocês a sanarem todas as dúvidas com relação a esse tema. Inclusive, eu vou deixar aqui no final dessa aula algumas informações importantes pra você escrever e-mails em inglês. Vocês escrevem e-mails em inglês, galera? Quero saber de vocês, porque eu preparei aqui pra vocês informações valiosas a respeito desse assunto, tá bom? Se essa é a sua primeira vez aqui na aula, quero te lembrar que toda terça tem aula aqui no YouTube às 8 horas da noite, então já coloca na sua agenda pra gente estudar juntos. Também, se você quiser entrar na lista de espera pra próxima turma do meu curso de inglês online, você precisa deixar o seu e-mail lá no inamara.com barra curso, tracinho online. A gente acabou de encerrar as inscrições agora pra turma de outubro, então não tenho previsão de quando vamos abrir a próxima turma, mas assim que a gente abrir eu te aviso por e-mail, tá bom? Deixa eu ver quem tá chegando aqui. Cadê? Aqui. LS, hello, Hudson, César, Magnum, Tainá, Rosimeire, Silvana, Hudson, Magnum, Bianca, olha só, a pessoa da T11 aqui, excellent, Silvana da T9, olha só, quem for meu aluno já coloca aqui, eu sou fast mover, e de que turma que vocês são? Bom, gente, então realmente peguem papel e caneta, porque a aula de hoje é uma aula bastante intensa, profunda, vou passar pra vocês informações bastante relevantes pra que você possa ter um bom vocabulário na hora de você se expressar lá no seu trabalho. E já pega aí a sua água também, já estou com a minha aqui, apostos, porque a aula de hoje vai ser bastante intensa. Pegue também um fone de ouvido, se você gosta de ficar bem de olho no no listening, né, praticar bem o seu listening, pega um fone de ouvido pra você ficar bem atento. Pra gente começar, cadê aqui as minhas notas? Eu quero, aqui, quero lembrá-los que nesta aula, a primeira regra é a seguinte, chegou, curtiu. Pode ser assim? Chegou, curtiu. Se você não deu o seu like ainda, você está perdendo tempo, corre dar o seu like, porque eu preparei essa aula com muito carinho e a maneira da gente, de vocês retribuírem, então, essa aula é através dos likes de vocês, então, me ajudem a deixar esse vídeo aqui com muitos likes e a gente vai deixar também uma meta aqui de 100 likes, tá bom, gente? Vamos lá, a gente consegue bater essa meta, tranquilos? Juntos! Pessoal do Insta, vem pro YouTube, youtube.com.br sem likes a gente consegue, né? Juntos, vocês me ajudam e se você já deixou o seu like, fala pro pessoal aí no chat pra deixar o like também. Se inscreva no canal, também é uma regra da nossa aula, se inscrever e ativar o sininho, tá bom? Pra você ser notificado sempre que tiver alguma aula nova, alguma live rolando, combinado? Próxima regra aqui da nossa aula é usar hashtags, então, fique à vontade para usar a hashtag eu sou fast mover, se você for meu aluno e de que turma que você é, você também pode usar a hashtag e a insider, se você me acompanha, talvez por e-mail ou pelo Instagram ou pelo Telegram, pelo WhatsApp, enfim, se você me acompanha por algum lugar, você é um e a insider, então, quero te conhecer também e se é a sua primeira vez aqui, você é um newcomer e eu, então, eu quero te dar boas-vindas pra que você se sinta bem recebido aqui e pra que toda a nossa galera, aqui a nossa família, fast mover e insiders possam também te dar boas-vindas. Pessoal, dá boas-vindas aí pra quem for newcomer, pra que vocês possam voltar outras vezes e fazer parte aqui da nossa comunidade de aulas ao vivo toda terça-feira, tá bom? Olha só, tem uns em peso, César da T10, que legal. Ó, várias pessoas falando aqui que leem e-mails, escrevem e-mails em inglês, né? Hudson, você gostou do meu cenário novo? Preparei com muito carinho pra vocês, espero que vocês tenham gostado. Tava na hora já, né, gente, no cenário novo? Olha só, Yasmin é no câmara, Sami Handers também, vamos dar boas-vindas pro pessoal que tá chegando a primeira vez aqui, galera, pra que eles se sintam bem-vindos e voltem mais vezes e façam parte da nossa família Fast Mover, tá bom? Você também pode usar qualquer outra hashtag que represente aqui a nossa aula, você pode usar a hashtag business da Inabusiness, Inabusiness, acho que é uma boa hashtag pra hoje, o que vocês acham? Inabusiness, qualquer outra hashtag que vocês queiram usar, tá bom? E é isso, e-mail para inamara.com barra curso cadê? Barra, barra, e travou aqui, inamara.com barra curso tracinho online pra que você deixe o seu e-mail na lista de espera para a nossa próxima turma do meu curso de inglês online, combinado? Boa noite, Amanda. Boa noite, Wilson no Câmara. Hello, seja bem-vindo. Excellent. Galera, vamos direto ao ponto então, porque tem bastante conteúdo pra passar pra vocês. Vou ficar olhando aqui aos poucos as mensagens de vocês, mas fiquem super à vontade pra deixar as mensagens, depois eu venho ler todas as mensagens de vocês. Inclusive, eu quero saber se vocês realmente estão estudando, então lembrem-se sempre de que a hora que vocês estiverem estudando inglês, tire uma foto, me marca lá no Instagram, lá nos stories, pra eu ir lá stalkear você. Quero ver quem é você, quero ver você estudando e aí eu vou repostar os seus stories lá nos meus stories, combinado? Então, quem tiver aqui também no Instagram, tira um print, me marca no Instagram, nos stories, pra eu lá conhecer você e ver você estudando, tá bom? Excellent. Então, vamos lá, galera. Tenho aqui uma apresentação muito fofa que eu preparei pra vocês pra gente falar de inglês para negócios. Vamos lá, coloque aí pra mim nos comentários que tipo de tarefa você faz em inglês no seu trabalho. Você manda e-mails? Você faz reuniões em inglês? Você viaja negócios? Você precisa atender telefone em inglês? Mesmo que não seja o seu caso, imagine só se você trabalhasse em inglês. Como que você imagina alguma situação que você precisaria falar em inglês? Se coloca nesse modo, se imagina nessa cena. É importante que você já preveja essa situação antes dela acontecer, pra gente já estar preparado. Então, por mais que você não use o inglês no seu trabalho, lembre-se que talvez um disso possa acontecer e aí eu quero que você esteja preparado quando isso acontecer. Combinado? Então, o que eu vou passar aqui pra vocês são apenas algumas das possibilidades que podem acontecer em um ambiente de trabalho, tá bom? E aí eu vou precisar pedir pro pessoal aqui no Insta pra vir acompanhar a nossa aula lá no YouTube, porque aqui no YouTube eu tô compartilhando alguns slides e todo o material que vocês não vão conseguir acompanhar por aqui. Então, vem pro YouTube e o replay fica disponível por alguns dias apenas por lá, tá bom? Então, se você estiver vendo o replay aqui, corre lá no youtube.com barra e na Marahuda, tá bom? Beijo, guys! See you! Bom, vou compartilhar agora aqui com vocês. Já chamei o pessoal do Insta pra acompanhar também, então vamos lá, galera. Business English. Quero lembrá-los também que vocês podem me acompanhar no Telegram, pelo WhatsApp e no Instagram. Se você não me acompanha ainda pelo Telegram, tá dando bobeira, porque lá no Telegram eu compartilho muito conteúdo exclusivo somente pra galera do Telegram. Então, é só você entrar lá, eu vou deixar o link aqui, tá? Pra você clicar https barra barra t.me barra Inamara Arruda Idiomas, tá bom? E aí você me acompanha lá no Telegram e aí você vai ficar por dentro de todas as dicas exclusivas que eu compartilho com vocês por lá, tá bom? Alison, obrigada pelo pedido de likes. Muito bom. Vamos lá. Ah, e no WhatsApp você também pode entrar na lista de transmissão, então é só mandar uma mensagem no WhatsApp aqui pra esse número que, ah, lembre-se de salvar o meu número nos contatos do seu celular e aí manda o seu nome lá no WhatsApp que a gente adiciona você lá na lista de transmissão, tá bom? E o Instagram, é bom lembrar, quem aqui me segue pelo Instagram? Coloca aqui hashtag Insta pra eu saber mais ou menos quem aqui já me segue por lá, tá bom? Vamos lá então, papel e equilíbrio na mão estão preparados? Ah, lembrando novamente, na próxima turma, deixe seu e-mail lá inamara.com barra curso tracinho online. Combinado, Fast Movers? Olha só, Weasley, direto de Portugal, Weasley, Weasley que fala seu nome? Eu amei Portugal, eu estive lá esse ano numa conferência de Neuro Language Coaching, né, com professores de inglês do mundo todo e a minha mentora, a Rachel Palin, e eu fiquei apaixonada por Portugal, quero muito, muito voltar. Olha só quantas pessoas me acompanham no Insta, excellent. Vamos lá galera, pra gente começar então já, modo aula. Quero falar aqui com vocês a respeito de formas de você começar uma reunião, olha só, tem várias formas de você se expressar, é, quero passar aqui pra vocês algumas possibilidades, então vamos supor que você vai começar uma reunião, você chegou ali numa situação e aí é natural, você tá ali, muitas pessoas me dizem, poxa, eu fico super nervosa ou nervoso na hora de, que vai começar, depois as coisas meio que começam a fluir, né, a reunião meio que flui, mas aquele comecinho ali dá aquele frio na barriga, parece que você vai travar tudo, então já vou te dar aqui algumas ideias pra você começar uma reunião, depois que começa as coisas vão fluindo, então uma expressão que você pode usar é esse aqui, to get down to business, to get down to business, o que que significa isso? Significa que você vai começar a se concentrar ali na informação, ou seja, ir direto ao assunto, você vai conversar, começar a conversar sobre esse assunto, inclusive, deixa eu ver aqui se tá, tem outra coisa aqui que eu queria mostrar pra vocês, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui, ixi, não, acho que apago tudo, peraí, peraí gente, que eu vou ver, inamara.com, deixa eu abrir aqui, é não, não tá abrindo, mas tudo bem, get down to business, eu posso colocar isso de diversas situações, mas vamos ver esse primeiro exemplo que eu coloquei aqui pra vocês, vamos supor que vai começar a reunião, então você diz, now that everyone is here, então agora que todos estão aqui, now that everyone is here, let's get down to business and talk about the project, vamos nos concentrar nos negócios, ou seja, ir direto ao assunto e conversar sobre o projeto, eu quero frases de vocês com a expressão get down to business, pra gente poder praticar aqui, aproveita que você já tá aqui, você podia estar em qualquer outro lugar assistindo qualquer outra coisa, mas você decidiu estar aqui, então aproveita esse momento, eu quero ver frases de vocês dando a ideia de começar a se concentrar na informação, ir direto ao assunto, ir direto ao ponto, get down to business, me digam frases e eu vou colocando as frases de vocês aqui, cadê, cadê, vou colocar as frases de vocês aqui nas notas, tá bom? eu vou corrigindo pra vocês, bom, enquanto vocês vão colocando as frases de vocês aí, eu vou voltar aqui, outra expressão pra você começar uma reunião, você pode dizer, I'd like to hand over to John to explain our plans for the next quarter, então, I'd like, eu gostaria, né, uma outra forma educada de você começar a sua frase, então, I'd like to hand over, eu vou passar a palavra pro John, eu vou dar a palavra pro John, né, então, eu vou deixar agora o John falar, certo? to explain para, to John to explain our plans para o John pra explicar os nossos planos for the next quarter, por que que a gente fala trimestre e a gente fala quarter? Alguma ideia? Pensa só, a gente tem um ano, né, com 12 meses, se você dividir o ano em quatro partes, fica trimestres, né, então, geralmente, eles se referem, ou, é, não eles, né, mas assim, quando você está falando sobre trimestre, você pode se referir com relação a quarter, então, é uma outra forma de você falar trimestre, tá bom? É um quarto do ano. Alison, without further ado, let's get down to business. Very good, excellent. Elizabeth, this meeting, faltou só o ing, is very important to us. Let's get down to business. Excellent, very good. Awesome. Vamos lá, mais exemplos. Quero exemplos com handover também, então, vamos passar a palavra para alguém, então, eu vou deixar a pessoa falar. Então, I'd like to hand over to Jane, so she can explain about the product. O que que vocês acham? Um bom exemplo? Ó, vou colocar os exemplos novos aqui. Então, posso dizer, I'd like, cadê vocês aqui? I'd like to hand over to Jane, so she can explain about the product. Certo? Então, eu gostaria de dar a palavra para Jane, ou passar a palavra para Jane, para que ela possa explicar sobre o produto, tá? Então, essa é uma outra forma. Então, imagina só, eu quero passar para vocês aqui passo a passo, a reunião está começando e tem várias formas de você expressar ali que, né, para dar aquele gancho ali do começo da reunião, certo? For crying out loud, let's get down to business. Yes, Cesar. It's time to get down to business, ok? Come on with me, guys. Excellent. We need to hand over to Mike because he has great ideas about business. Excellent. Muito bom, vocês estão andando muito bem. Então, ó, tem aqui duas expressões que vocês acabaram de aprender to get down to business e to hand over. Tudo bem? Deu para começar aí a reunião? Tranquilo? Podem continuar colocando as frases de vocês aí que a gente vai aprendendo junto. Vamos lá, mais uma. Essa expressão aqui é interessante porque tem três formas de você expressar essa ideia, né, também de vamos começar aqui a ideia. Vamos começar a reunião. você pode dizer to get the ball rolling vou aumentar aqui a minha câmera to start the ball rolling ou to set the ball rolling tanto faz qualquer uma dessas três formas de você dizer vamos começar ou dar esse pontapé inicial o gancho do começo aqui do início da nossa conversa tanto faz qualquer um desses três. Então, vamos ver esse primeiro. Ok, everyone. Let's get the ball rolling. Ok, pessoal. Vamos começar. Então, vamos supor que você está numa sala com várias pessoas conversando de pé então você quer chamar as pessoas para sentar porque a reunião vai começar. Então, let's get the ball rolling. Please sit down and we'll start the meeting. Então, por favor, sentem-se e vamos começar a reunião. Tudo bem? Let's get the ball rolling. Quero frases aqui de vocês usando essa expressão. Legal aqui também prestar atenção nessa contração do will, né? We mais o will. We will start, né? Nós vamos começar ou começaremos. Você pode dizer we will start mas também para não ficar muito we, we, né? Aí você pode dizer will. Will. Will start. Will start the meeting. Pode ser meeting para britânicos ou meeting para americanos. Muita gente sempre pergunta, né? Eu gosto de trazer para vocês. Sempre que tem a oportunidade de a gente mostrar os dois para que vocês saibam nas possibilidades aqui de pronúncia. Tá bom? Então, to get the ball rolling. A próxima to start the ball rolling. Então, vamos lá. Who else would start the ball rolling? Quem mais iria dar o pontapé inicial? Quem mais iria começar aqui, né? Dar o gancho aqui para o começo. Who else would start the ball rolling? Percebem que é a mesma ideia? Uma palavrinha só que muda, mas é importante que vocês saibam que todas essas opções aqui são possíveis. E a terceira opção to set the ball rolling. Então, the hospital received a donation for one million to set the ball rolling. Então, o hospital recebeu uma doação de um milhão para dar o pontapé inicial. Hospital, tá? Hospital. Esse comecinho da palavrinha hospital em inglês tem como se fosse um som de R para a gente, tá? Hospital. Hospital. Cleia, I'd like to hand over to Anne so she can tell about her work to us. Yes, that's okay. Very good. Excellent. Bem-vinda, Regina. Elizabeth, this meeting is very important to us. Let's get down to business. Excellent. Magnum, since we're all here, let's get down to business. Poderia ser, tá bom? Só faltou um let's ali no começo, mas well done. Excellent. Cadê as outras frases de vocês, galera? Vamos lá, quero ver vocês praticando para ver se vocês estão aprendendo de verdade. Tudo bem aqui essas três opções. Get the ball rolling, start the ball rolling e set the ball rolling. É como se fosse, se você fosse traduzir o pé da letra, seria algo como começar a deixar a bola rolar, né? Então, tem uma metáfora aí de alguma maneira, né? Deixar a bola rolar como se fosse realmente um pontapé inicial. Imagine que você, sei lá, tá jogando um futebol, digamos assim. Então, se você start the ball rolling, é aquele, né, aquele primeiro chute para que depois a bola continue rolando. É como se fosse uma metáfora e por isso que é uma expressão. E aí é legal a gente observar todas as formas de usá-la. Tudo bem até aqui? Digam para mim se tem dúvidas. Vamos falar então agora um pouquinho sobre expressões. Tem diversas expressões que vocês podem ouvir, vou trazer algumas para vocês e, ó, se tiver bastante like, a gente pode fazer a parte 2 dessa live, tá bom? Se vocês quiserem. Porque, claro, gente, tem muitas e muitas expressões. Vou tentar trazer o máximo possível aqui para vocês ao longo desta aula. Mas, se vocês derem bastante likes e eu ver que vocês estão gostando e participarem, aí a gente faz a parte 2. Mas, para começar, vamos olhar aqui algumas expressões e a primeira aqui é 24-7. Quem aqui já ouviu essa expressão? 24-7. E você lê ou você fala assim mesmo, 24-7, que é 24 horas por dia, 7 dias por semana, 7 dias da semana, certo? Então, o que isso quer dizer? 24 horas por dia, 7 dias da semana. O tempo todo, o tempo inteiro. E em inglês é muito utilizado para dar essa ideia de você estar fazendo algo o tempo todo. Então, você pode dizer Você pode contar conosco o tempo todo. Olha que expressão legal também. Count on us. Count on us. Você pode contar conosco. Chuva de likes, Elizabeth. Certo? Vamos lá. Outro exemplo, então. Eu tenho estado tão ocupado ou tão corrido. Eu tenho ficado no meu telefone o tempo todo ultimamente. Então, aqui a gente tem até uma estrutura de present perfect. E quando a gente diz I have been fazendo alguma coisa, o que isso significa? Significa que eu tenho feito algo. Então, é como se você estivesse pensando na linha do tempo. eu comecei a fazer em algum momento no passado e eu continuo fazendo ainda hoje. Então, se eu te dissesse I was so busy, eu estava tão ocupado, tá no passado. Mas se eu tô te dizendo I have been so busy. Então, acho que é importante a gente pegar essa oportunidade e olhar pra esse detalhe que eu sei que vocês têm dúvidas. Quem aí tem dúvidas com relação I have been? Diga eu. I have been. Então, é como se fosse eu tenho estado, né? Em alguns momentos ou em algumas interpretações vai ficar esquisito você traduzir ao pé da letra assim, né? Eu tenho estado. Aqui nesse exemplo que eu dei pra vocês I have been so busy até que cabe a gente dizer, né? Eu tenho estado tão ocupado. Mas geralmente o que a pessoa quer dizer? Simplesmente cara, eu tô tão ocupada ultimamente, né? E a gente tenta interpretar a ideia pro português assim porque a gente não tem o present perfect no português. Então, é sempre uma questão de interpretação. Mas, como uma forma geral aqui I have been simplesmente eu tenho estado. Então, pensa assim quando você diz eu tenho estado então eu comecei a fazer algo no passado e venho fazendo isso até agora. Então, tem um período ali na linha do tempo pra você se se posicionar e se identificar. Tudo bem? coloque frases pra mim com I have been pra saber se vocês estão acompanhando pra saber se vocês estão sacando aqui todas as informações. Isso, Magnum. 24-7 o tempo todo. Tá bom? Vandeira por 24-7. César, I'm studying English 24-7. I know, César, você é tão educado, tão dedicado. Você vai muito longe. I'd like to hand over to my friend for he talk about so he can talk about the project. Tá bom, Winsley? Deixa eu colocar aqui pra você no chat. Cadê o chat? So he can talk about the project. Pra que ele possa falar sobre o projeto. Tá bom? Velisson, tem uma live aqui no meu canal só sobre Present Perfect. Eu acho que você poderia depois ir lá assistir que eu acho que vai te ajudar bastante nessas informações. Tá bom? Beleza, vamos continuar então aqui um outro exemplo. Don't worry, she's on it. Essa também é legal, né? She is on it. Então não se preocupe, ela está dando conta. She is on it. Vocês veem, eu tô passando pra vocês aqui, a gente tá falando sobre 24-7, mas eu tentei colocar também outras expressões na mesma frase que vocês também podem observar no Business English. Então, count on us, vocês com certeza podem ouvir por aí. I've been busy também é uma expressão. Apesar da gente estar falando aqui nesse slide especificamente sobre o 24-7, tudo que tem no restante da frase também são expressões que vocês vão possivelmente ouvir em um ambiente de trabalho. Então, she is on it significa ela tá nisto, ela tá dando conta, ela tá trabalhando nisto. E aí, she has been talking to the clients 24-7. Ela vem falando com os clientes o tempo todo. Lembra que a gente acabou de falar do has been? Então, por isso que a gente não pode traduzir ao pé da letra, né? Então, eu imagino que ela começou a falar em algum momento do passado, né? Com os clientes. Ela vem falando com os clientes e ela continua falando com os clientes até o momento. Então, eu não poderia dizer... Ah, enfim, poderia falar também. Ela tem falado também, né? Mas ela vem falando com os clientes e também faz sentido. Lembre-se sempre de interpretar. Busquem a ideia em inglês e tenta ver como a gente passaria essa ideia em português. Também tem uma live que eu fiz, gente, recentemente sobre a diferença entre interpretar e traduzir. Um conteúdo riquíssimo. Se você não viu também, vai lá assistir o replay que tá bem legal. Tá bom? Tudo bem aqui com essa expressão 24-7? Don't worry. A pronúncia de don também é legal. Você não precisa pronunciar o T do don't. Simplesmente don. Don't worry. É um detalhezinho, mas às vezes, né, você vai soar mais natural se você falar don't worry. Não tá errado, mas geralmente as pessoas não pronunciam o T do don't. Certo? Você pode simplesmente falar don't worry. Ok? Rosemir. I'm on it. I'll handle this. Excellent. Well done. Muito bom. Vamos ver então mais uma expressãozinha. Essa aqui é uma que eu gosto bastante. Ups. Aqui. Eu gosto bastante dessa expressão porque é algo que eu falo sempre pra mim mesmo, assim. Alguém que já tinha ouvido falar dessa expressão raise the bar? Aumentar a barra, aumentar o nível. Então, basicamente, raise the bar significa subir o nível. Pode ser um nível de exigência, um nível de dificuldade. Eu imagino que essa expressão deve ter se originado naqueles esportes onde você tem como se fosse duas barras laterais e uma barra na horizontal onde a pessoa tem que pular de costas. Sabe aquele esporte? Qual que é o nome desse esporte, gente? Eu não sei o nome. Mas ali, conforme você vai aumentando a barra pra cima, você vai aumentando o nível de dificuldade e, consequentemente, o nível de excelência ali do esportista. Mas a gente também pode usar essa expressão metaforicamente pra aumentar de repente o nível de exigência de um certo serviço ou um certo produto. enfim, dá pra usar de diversas maneiras e eu gosto de usar essa expressão pra mim mesma meio que de uma forma meio motivacional, pra me motivar. Então, sempre tentar raise the bar, ou seja, as minhas exigências comigo mesma pra que eu possa sempre trazer um conteúdo de excelência pra vocês. salto com vara? Pode ser? Salto em altura, Ricardo? Olha só, dois intercambistas aqui, Ricardo e o Alisson. Que legal, queridos. Aliás, eu vou aproveitar, então, já que tem intercambista aqui, quem quiser informações sobre o intercâmbio do ano que vem, inamara.com barra intercâmbio tracinho Londres. Aliás, vocês podiam ir de novo ano que vem, né, gente? Foi tão legal. HTTPS. Em agosto de 2020, estaremos em Londres, tá, galera? Quem quiser informações sobre o nosso intercâmbio, é só entrar aqui nesse link, tá bom? Magnum, I raise the bar, I have raised the bar on my studies, tá bom? Só um detalhezinho aqui. Salto com vara, eu acho que é isso mesmo, Tainá. Mas, gente, imagina, então, esse spot, salto com vara, e essa é a ideia mais ou menos aqui. Então, vamos olhar para os nossos exemplos. Primeiro aqui, our boss told us that we should raise the bar. Então, nossa chefe nos disse, ó, told, passado de tell, então, ela nos disse that we should, que nós deveríamos raise the bar, subir o nível. E aí, dependendo do contexto, você vai entender, né, subir o nível com relação ao quê? Com relação à excelência no nosso serviço, com relação à exigência da qualidade dos relatórios, enfim, aí vai depender do contexto, mas aqui, nesse caso, a chefe diz que deveriam subir o nível. Raise the bar. Essa expressão é nova para vocês? Quem aqui já conheceu essa expressão, me conta. Para quem que essa expressão aqui também é nova, me diga aqui no chat. Tá bom? I want to raise. Faltou só um tozinho ali, César. I want to raise the bar of my English. Yeah? That's good. I want to raise the bar of my English. Excellent. Segundo, why did he raise the bar so high? Olha que interessante, aqui é uma pergunta. Então, por que que ele subiu tanto o nível? So high. High significa alto, né? Então, como se fosse, por que que ele subiu, deixou a barra tão alta, né? Então, você pode interpretar dessa forma. Subiu tanto, deixou a barra tão alta. Esta é a ideia. Mais uma oportunidade para você observar a questão da interpretação e não da tradução. Então, só a palavrinha high significa alto. Vou colocar aqui. High é alto. Tá? so high tão alto. Ó, que legal. A expressão é nova para o Welleson. Então, já está valendo aqui. Alguém já aprendeu uma expressão nova. O Magno também. Olha, Rosemary, é muito utilizada na Fórmula 1. Que legal. Eu não sabia, Rose. Eu não acompanho em Fórmula 1. Tem algum outro lugar, gente, que vocês já viram essa expressão? Ó, para a Regina também é nova. que legal. I like to raise the bar in many tasks. I think it improves my performance. It improves. Well done, Claire. I didn't know it yet. Yes, está correta, Anderson. Muito bom. E a terceira frasezinha aqui, então, enough of playing small. Let's raise the bar. E eu diria que essa frase aqui é um dos meus mantras sempre. que eu acho que a gente sempre consegue jogar mais alto, né? Jogar mais em um nível melhor. Em todos os sentidos. A gente nunca está pronto, né, galera? Tanto no inglês quanto na nossa saúde, nos nossos relacionamentos, nossa vida profissional. A gente sempre pode ser melhor. Sempre tem um lugar extra para a gente alcançar. E a gente tem que estar sempre muito curioso com relação a nós mesmos. Se perguntar todo dia qual será que é o meu próximo nível, né? Onde está esse próximo nível que eu não estou vendo? Esse realmente é um bom questionamento para fast movers. E aqui essa frase diz tudo, né? Chega de jogar pequeno, jogar baixo. Vamos aumentar o nível. Então, enough of playing small. Esse enough também pode ser usado como se fosse um basta, né? Então, já chega, basta, enough of playing small. De jogar pequeno. Let's raise the bar. Vamos aumentar o nível. Bem motivacional, né? essa frase. Acho que vou fazer um adesivo dessa frase e vou dar para os fast movers. O que vocês acham? Cleia, faltou um S no improve. Só um Szinho bem de leve, mas está ótimo, está perfeita a sua frase. Improves, porque quando a gente fala no presente, he, she ou it, o verbo tem que ter com a letra S. lembra? Lembra dessa aula? Faz sentido? Muito bom. Mari, Mari e Uno. Excellent. Então, tá certo? Aprenderam aqui, vi que várias pessoas estão, aprenderam uma expressão nova, então, fiquei muito feliz. Se você já sabia essa expressão, então, foi uma boa para você rever, né? Sempre bom a gente rever, eu digo para vocês, sempre que a repetição é chave nos nossos estudos, então, independente se você já conhecia, é sempre muito bom rever. Vamos ver mais uma, então. Outra expressão, on the same page, on the same page, na mesma página. Quem aqui já, onde eu vou colocar a minha câmera agora? Vou deixar aqui, bem pititica, quase não dá para me ver, mas tudo bem, importante é vocês verem o conteúdo. On the same page, está na mesma página ou está alinhado com o assunto, então, não adianta eu estou ali em uma situação, de repente, num projeto onde eu estou pensando uma coisa sobre, vamos supor, as datas ou sobre o que eu tenho que entregar ali do projeto e o meu colega de trabalho está pensando outra coisa. Então, o time todo tem que estar todo mundo on the same page, todo mundo alinhado, sabendo as mesmas diretrizes para depois não dar nada errado no final. Então, essa com certeza é uma expressão que aparece com bastante frequência nesse sentido, porque naturalmente você está lidando com times, lidando com pessoas e todo mundo tem que estar alinhado com as informações necessárias para tocar um projeto ou enfim, para fazer as coisas acontecerem. Então, vamos ver aqui esse primeiro exemplo. Let's go over the details. também tem esse go over aqui também é uma expressão legal. Ou seja, vamos examinar os detalhes, vamos observar aqui todas as informações com relação a esses detalhes, go over the details of what we agreed, do que nós combinamos, do que nós concordamos. E aqui, um lembretezinho para a pronúncia da palavrinha of, então tem a letra O e a letra F, você vai fazer um som de V no final. Então, não é O, é ã e o som de V no final. Of, 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 reflete aí comigo. Of, of, se tivesse dois F's, aí a gente pronunciaria então o som do F. Então, of what we agreed, do que nós combinamos, do que nós concordamos, on to make sure we are on the same page, para garantir que estamos na mesma página. Make sure também é um phrasal verb muito legal, que significa se certificar ou garantir que algo aconteça. então, coloquem frases também aqui com make sure para ver se vocês estão estão sacando. Vamos olhar aqui essa aqui, make sure. Vamos pensar num exemplo. Make sure you talk to the team before you leave. O que vocês acham desse exemplo? Faz sentido? Make sure you talk to the team before you leave. Então, certifique ou garanta que você vai conversar com a equipe antes de você sair, antes de você ir embora. Make sure you talk to the team before you leave. Tá? Vou deixar esse exemplo para vocês aqui no chat também. Para vocês, para quem quiser fazer anotação. garantir que nós estamos na mesma página, que nós estamos alinhados aqui com esse assunto. Certo? E o segundo exemplo com a mesma expressão. Let's talk about it again because I'm not sure if we are on the same page. Vamos conversar sobre isso novamente porque eu não tenho certeza se nós estamos alinhados quanto a isso. eu não tenho certeza se a gente está falando a mesma língua basicamente. E aqui novamente a palavrinha sure ela aparece aqui também dando a ideia de certeza mas no caso aqui de incerteza. I am not sure. Eu não tenho certeza. Não sei se a gente realmente está alinhado com relação a isso. Tudo bem? De resto aqui está tranquilo. O resto são palavrinhas acredito bem simples. Não tem nenhuma outra expressão complicada. Olha só o Gustavo. Muito bom esse make sure. Eu uso bastante o make sure Gustavo. Eu gosto muito dessa expressãozinha também. Josivaldo eu não entendi o seu exemplo. Diga pra mim o que você gostaria de dizer. Poxa Ricardo you have to live. Ah então uma frase pra você Ricardo make sure certifique-se you're gonna watch it later. Certifique-se de que você vai reassistir a live depois. Eu vou colocar aqui pra você. Ricardo make sure you're gonna watch it later. Tá bom? Certifique-se Ah não precisava da vírgula a vírgula foi sem querer. Make sure you're gonna watch it later. Tá bom? Meu nome tem o som de U no início. Welleson Anderson make sure you watch Inna's live on Tuesday. Yes. Não precisa do the tá bom? Joana make sure é muito legal essa expressão eu também acho muito legal. Wallace não é Wallace né? Can I say can you make sure of that? Yes you can say can you make sure of that? Can you make sure of that? Excellent Bom, então todo mundo aqui on the same page agora tá todo mundo aqui na mesma página todo mundo alinhado com relação a esse assunto tudo bem? Vamos falar um pouquinho agora então de vocabulário a gente já viu aqui como iniciar uma uma reunião vimos algumas expressões e agora eu quero falar um pouquinho sobre o vocabulário com vocês porque tem algumas palavrinhas que eu também acho que são chaves e vocês precisam saber com relação a a empresa no caso matriz de uma empresa a sede tem duas formas de usar você pode dizer head office ou headquarters eu percebi que head office é mais usado na Inglaterra e headquarters é mais usado nos Estados Unidos eu não sei se isso é uma verdade mas é uma coisa que eu observei assim eu tudo que vem dos Estados Unidos que eu vejo em filme ou multinacionais pessoas que eu converso sempre falam headquarters e onde eu trabalhava lá na Inglaterra a gente chamava de head office né então aqui uma frase que eu falava I work I work at the company's head office in London eu trabalho na sede da empresa em Londres então eu trabalhava na sede da Digsaw que é uma empresa de moda de moda de luxo lá na Inglaterra e sou muito honrada de ter trabalhado nessa empresa que é a mesma empresa que a princesa Kate Middleton trabalhou ela era junior junior buyers trabalhava no departamento de compras lá e quando eu entrei ela já não estava mais lá mas ó por um triz um pouquinho antes se eu entrasse na empresa de repente eu ia esbarrar na princesa nos corredores e enfim eu fico muito orgulhosa muito honrada de ter trabalhado em uma empresa tão legal como a Digsaw e tive líderes maravilhosos fiz muitas amizades lá e essa e a gente chamava de head office né então a sede ficava no em Richmond e é interessante também porque eu também trabalhei nas branches vamos falar um pouquinho sobre branch também que talvez vocês não saibam mas branch o que significa branch se você olhar ao pé da letra significam galhos então você tem uma árvore ali você tem the tree branches né que são galhos mas a gente também pode olhar pra essa palavrinha como filiais filiais então eles às vezes eu tinha que falar com as branches por telefone então eu tava lá no office né no head office trabalhando com customer service e às vezes eu precisava conversar às vezes não mas o dia inteiro eu ficava ligando pra várias lojas pra resolver coisas dos clientes e tal e tinha várias branches então eles me pediam pra eu ligar pra York branch né a filial de York ou sei lá Covent Gardens branch que era a filial de Covent Garden então às vezes você pode ter isso também né tem a head office que é uma sede e tem as filiais que são como se fosse pequenos vocês sabem o que é filial né gente pequenos pequenos pedacinhos da empresa espalhados por aí tá bom mas só um adendo e aqui I've been to their headquarters before então eu posso dizer eu estive na sede deles antes ou simplesmente eu já estive na sede deles tá e aqui a pronúncia de there importante tá bom muita gente fala there there não é there é there mesma pronúncia de there there is there are over there tá é a mesma pronúncia I've been to their headquarters before head office am I usar Biel eu só ouvia head office na Inglaterra eu juro pra você que eu fui aprender head quarters em filme porque eu só ouvia eu só ouvia head office não vou dizer que as pessoas não falam por lá né aquele ou não é uma língua só mas eu diria que é mais usado na Inglaterra porque eu só ouvia isso lá se as pessoas falavam elas não falavam perto de mim e eu fiquei seis anos lá então dava dava tempo de ouvir head quarters né mas isso não quer dizer que as pessoas não vão te entender na Inglaterra se você disser head quarters tá bom as pessoas vão entender olha só vocês estão dizendo que a gente atingiu as metas de likes uhul bora celebrate galera quero ver aí as palminhas de vocês tá vendo como é legal a gente trabalhar com meta não é muito bom quando a gente tem uma meta a gente estabelece a gente ó foco no alvo e a gente chega nessa meta e aí chega nessa meta e faz o que? fica só olhando pra meta não a gente celebrate a gente como é que fala? é comemora ó às vezes até se foge as palavras em português excellent tô adorando ver as palminhas de vocês aí no chat muito bom bora dobrar a meta então? vamos pra 200 likes? olha só uma aula de business english com todos esses slides lindos aqui que eu preparei pra vocês eu acho que merece mais 100 likes o que vocês acham? vocês me digam se vocês estão aprendendo se vocês estão gostando hit the like button vou colocar aqui hit the like button hit the like button deixa o like mas não é só a palminha tem que deixar os likes aqui se você tiver no chat você tem que sair do chat pra deixar o like e sim Rosa se tiver bastante like eu vou fazer a parte 2 da aula porque ó já se passaram 45 minutos da aula tem tanta coisa que dá pra falar sobre isso esse é um assunto gente que é pano pra manga boa Anderson vou dobrar a meta então vamos voltar pra cá Biel head office deve ser mais usada no inglês britânico porque esses dias eu tava vendo três espiãs e demais é então é o que eu imagino também Biel mas eu tô dizendo isso por pura observação não que eu tenha lido em algum lugar eu realmente foi uma coisa que eu observo eu vejo mais headquarters no inglês americano tá bom? então é isso prendemos aqui headquarters e head office essa aqui é nova pra alguém me digam se você eu quero saber gente o que eu tô trazendo de novidade pra você porque se as vezes for um assunto muito básico ou muito difícil é vocês que me digam me dizem o que vocês preferem ter aqui nas lives então eu tô trazendo pra vocês aqui coisas que eu observo que eu acho que é importante mas vocês tem que me dizer se vocês já sabiam ou se tá se vocês estão aprendendo se tá sendo interessante pra vocês tá bom? essa é uma palavrinha que também eu ouvia muito quando eu trabalhava lá no office e eu me confundia né? e aí a minha chefe me orientou que supplier é o fornecedor e supply é o verbo fornecer então o supplier supplies faz sentido? então é a mesma coisa sempre que a gente tem esse er no final significa que é alguém que tá fazendo alguma coisa então se eu tenho um driver driver tem o er certo? então ele é o que? um motorista ou o dirigidor né? se fosse traduzir o pé da letra se a gente tem a teacher o que que é? a professora professora ou a to teach é ensinar teacher é ensinadora mais ou menos isso então esse er é a mesma coisa ele dá a ideia de que alguém tá fazendo aquele aquela ação então pra não confundir vamos lá vamos ver exemplo deixa eu arrumar aqui a câmera pra não ficar em cima da informação he has good suppliers em São Paulo ele tem bons fornecedores em São Paulo lembrando que a gente tá falando de he he she e it a gente usa o has se fosse I you we e they a gente diria have então we have good suppliers em São Paulo she has ou he has good suppliers em São Paulo tá? então suppliers os fornecedores agora the company supplies gas through a pipeline a empresa fornece gas através de uma tubulação por que que a gente tem esse ES aqui no final ó quero saber de vocês por que que a gente coloca the company supplies e não the company supply qual que é a diferença aqui eu quero saber se vocês conseguem perceber Valdeira deixou like no celular e no computador gente é chuva de like meu Deus que legal olha só o Anderson disse que that's a new one muito bom então tô vendo que vocês estão aprendendo consegue me dizer por que que é supplies e não supply the company supplies gas through que palavrinha legal também pra gente praticar a pronúncia through through th linguinha entre os dentes through 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 tem que praticar não tem jeito tem palavrinha que só ainda mais com th você vai cuspir muito por aí mas não tem problema o importante é você praticar the company tá na terceira pessoa do singular muito bem Biel você é muito intelligent é isso aí então se a gente tem a terceira pessoa do singular o que isso significa he she ou it né ele ela ou isto aí o verbo da frente tem que estar no presente e a forma da gente colocar aqui o supply no presente é supplies e aí tem algumas regrinhas de questões ortográficas né porque a gente termina ali com pl y a gente dá um drop ali no y fica i e s tá mas é isso mesmo well done Biel que mais e-mails olha só vamos falar de e-mails vocês viram tudo que a gente viu em 50 minutos de aula eu ainda quero falar de e-mails com vocês então por isso que eu acho que esse é um tipo de aula que merece uma parte 2 mas vai depender dos likes de vocês então vamos lá me digam o que vocês aprenderam até agora o que vocês mais gostaram pra eu saber se vocês se esse conteúdo é relevante pra vocês vamos falar um pouquinho de e-mail porque eu queria muito trazer pelo menos falar um pouquinho com relação a isso pra vocês porque claro tem muitas variações né depende muito do que que tá se passando ali no seu e-mail mas tem algumas coisas que já dá pra te ajudar quando você for fazer o seu e-mail em inglês então você pode começar o seu e-mail dizendo dear mister e aí o sobrenome se for homem ou dear miss e o sobrenome então no meu caso seria dear miss arruda ah Titi mas a gente vai colocar querida ou querido num e-mail formal esse dear gente geralmente a gente usa a palavra dear como querido querida mas aqui no e-mail é como se fosse um caro ou prezado então dear é como se fosse cara e namara o cara ou prezada prezada e namara né tanto pra feminino ou masculino tá bom olha o Magno aprendeu todas as expressões que incrível excellent tudo é importante pra chegar na fluência muito bom ah quem usa o anki aqui aproveita pra colocar essas frases no anki tá gente mas legal dear caro cara prezado prezada você pode colocar o mister e o miss e o sobrenome ou simplesmente nome e sobrenome tá bom você também pode dizer hi e o nome não tem problema e aí depende muito de com quem você tá falando não é errado né dizer hi mas é muito comum você usar o dear e gente eu trabalhei com e-mails eu respondi e-mails formais na digso por dois anos fiquei de 2010 a 2012 então foram dois anos respondendo muitos e-mails então assim teve uma coisa que eu fiz por dois longos anos inteiros foi escrever e-mail e carta também né o customer service na Inglaterra é muito diferente do que a gente tem aqui no Brasil ainda mais com com marcas de luxo marcas que são né você tem uma clientela um pouco mais high end que a gente fala então muita gente eu tinha que fazer carta eu tinha que de repente sei lá se a pessoa comprou um produto no site e veio com algum defeitinho se era um cliente muito bom assim que sempre comprava no site eu tinha que eu embalava um presente um perfume sei lá em papel de seda e enviava pra casa da pessoa pedindo desculpa é nossa é incrível qualquer dia eu passo pra vocês assim uma live só sobre essa experiência na Digso porque tem tanta coisa pra falar que daria umas duas lives enfim dependendo do cliente eu fazia uma carta a mão mandava um presente papel de seda embalava tal ligava perguntando se a pessoa tinha gostado do presente então é todo um cuidado ali com o cliente e eu sempre começava as minhas cartas com dear tá bom então fica aqui a dica pra vocês mas e aí agora a gente vai falar pra pessoa o motivo do e-mail então tem diversas formas de você falar desse motivo e aí obviamente vai depender do motivo mas você pode começar assim I'm writing to e aí sobre o porquê que você tá escrevendo então dear Inamara I'm writing to ask if you could send me that report então eu estou escrevendo pra perguntar se você poderia me enviar aquele relatório então você pode começar já dizendo o porquê que você tá escrevendo aquele e-mail geralmente e-mails os gringos eles vão muito direto ao ponto né gente a gente gosta de enrolar a gente gosta de mandar aqueles e-mails com cinco parágrafos quem é assim aqui se você tá numa empresa uma multinacional saiba que não é legal por mais que você tenha muita coisa pra falar no e-mail tenta sintetizar tenta colocar em bullet points né que são em itens pra ficar fácil porque assim eles são a gente tem que lembrar que quando a gente tá falando inglês a gente tá falando com uma outra cultura tanto nativos quanto não nativos né tem muita gente que fala inglês com empresas da Alemanha empresas do Japão empresas da China enfim não são não tão falando eles não são nativos em inglês mas é uma outra cultura então a gente tem que sempre lembrar que a gente tá falando com uma outra cultura então sempre muito educado né e muito direto ao ponto então já digo pra você já é uma dica de ouro essa aqui você vai me agradecer um dia se eu estiver falando com um gringo ali por e-mail tá César eu vou deixar um post pra vocês no no blog tá bom eu vou colocar esse post entre hoje e amanhã sobre esse assunto quando nos fernamos seus alunos descobrimos que casamos com o Anki sim Rose é um caso sério ali com o Anki e vamos levar o resto da vida exato Jô ah gente o Anki é tão legal olha 5 mil frases Rose que legal isso blogosfera não ser tão prolixo exatamente ah eu também Jô eu também prefiro ser direto ao ponto e essa é uma das formas então de você já ir direto ao ponto então Pronto é isso aqui que eu preciso no e-mail ou você pode dizer following our conference call após a nossa teleconferência I would like to discuss the dates that would be more appropriate for your team eu gostaria de discutir as datas que seriam mais adequadas para a sua equipe então following our conference call following our meeting following né após alguma coisa que aconteceu então após a nossa ligação após a nossa reunião após o nosso encontro aí você vai usar following tá bom following aí o que aconteceu e aí direto ao ponto eu gostaria de discutir as datas que seriam mais adequadas para a sua equipe para o seu time tá bom I would like é uma expressão legal para você usar sempre para você ser sempre educado a palavrinha appropriate também é bastante é mais sofisticada né é mais educada também é legal de você usar lembrando que a palavrinha would deixa tudo de uma forma com um tom mais educado porque você está colocando no futuro do pretérito então I would like eu gostaria would be seria would go iria né sempre o would e o verbo para dar essa ideia de ia no final tá bom tudo bem até aqui gente ó já ensinei vocês duas formas de mandar o motivo do e-mail I'm writing to ask following e agora I'm writing to thank you for inviting us to the product launch party então eu estou escrevendo para te agradecer para nos convidar para a festa de lançamento do produto então thank you for inviting thank you for giving thank you for e aí o verbo da frente sempre com o ing quando você está agradecendo por alguma coisa o verbo da frente vem com o ing então vamos lá exemplos de vocês quero exemplos thank you for going thank you for giving thank you for inviting thank you for sending e assim por diante tá bom mas vamos lá quero frases de vocês party para britânicos e party para americanos então party 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 ok não sei vou Anderson acho que depende não sei como é que tem no jogo report significa relatório deve ser assim mande um relatório do seu do que você fez no jogo deve ser algo nesse sentido teria que ver o que acontece no jogo quando for essa informação thank you for meeting us thank you for coming excellent boa então ó já aprenderam aqui a falar sobre o motivo do e-mail tá agora vamos supor que você tem que negar algo muita gente me pergunta isso né teacher eu preciso eu preciso recusar algo por e-mail mas eu não queria ser mal educado então você pode ser polido você pode dar uma amenizada ali na na forma de dizer não então você pode começar com unfortunately então infelizmente unfortunately 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 vamos lá gente pratica comigo unfortunately e aí o primeiro exemplo I won't be able to attend the conference I won't be able eu não poderei e você poderia dizer I can't né também dá pra dizer I can't mas aí vai muito straight to the point vai muito direto ao ponto I can't attend the conference é muito seco se você diz I won't be able é a mesma coisa só que de uma forma um pouco mais polida um pouco mais fofa então é se você fosse traduzir ao pé da letra seria eu não serei capaz mas a gente não fala assim em português então simplesmente eu não poderei to attend né comparecer the conference a conferência oh unfortunately I'm afraid I won't be able to meet the deadline olha só quantas expressões legais tem aqui I'm afraid nossa I'm afraid eu achei que era falava eu estou com medo como assim teacher eu receio pois é é uma outra forma de você usar a palavrinha a expressãozinha I'm afraid tem várias formas de você usar I'm afraid se você está com medo de alguma coisa você pode dizer I'm afraid mas você também pode dizer pra usar pra dizer que você está que você receia que algo não vai poder acontecer então I'm afraid I won't be able né eu não serei capaz ou eu não conseguirei to meet the deadline e essa é uma outra expressão legal meet the deadline é cumprir o prazo tá o verbo to meet no geral vocês conhecem como o verbo encontrar o verbo conhecer né então meet someone conhecer alguém ou encontrar alguém deadline é o prazo tudo bem a quem aqui já conhecia a expressão I'm afraid dando essa ideia de receio I'm afraid this won't happen receio que isso não vai acontecer I'm afraid I won't be able to see you tonight então receio que eu não conseguirei te encontrar hoje à noite tá bom sabiam essa gente é nova pra vocês quero saber se vocês estão aprendendo pra mim é o que importa que vocês saírem da live sempre melhor do que vocês chegaram chegou de um jeito vai sair de outro porque chegar de um jeito e sair do mesmo jeito aí não vale não compensa ó já reconhecia legal Biel thank you for waiting for me yes waiting for me that's correct olha só Anderson alguém que manja aí de jogo pra te ajudar I won't be able to answer this question isso você pode dizer I'm afraid I won't be able to answer this question tá vendo como o I'm afraid ele dá uma ajudada pra ficar mais fofinho né menos rude menos mal educado então I'm afraid I won't be able to answer this question desculpa eu não vou conseguir eu não posso responder essa pergunta ó é uma forma legal de você dizer não quero falar sobre isso muito bom legal legal então anexo sempre que a gente envia um e-mail é importante que você avise a pessoa se tem algum anexo né aquele clips que a gente coloca planilha documentos imagens então é importante você avisar pra pessoa que tem um anexo ali e tem duas maneiras de você dizer isso você pode dizer please find enclosed the images you required então por favor verifique um anexo em anexo as imagens que você solicitou ou please find attached the spreadsheet por favor verifique a planilha em anexo então você pode dizer please find enclosed ou please find attached ambos estão corretos e uma maneira de você dizer que tem algo em anexo pra pessoa abrir tá bom planilha também é uma palavra interessante ó spreadsheet spreadsheet vocês já sabiam que assim fala planilha de excel required solicitou de resto tranquilo né vão lembrar de falar pra pessoa gente sempre que vocês forem mandar um anexo no e-mail lembrem de avisar tá bom attached to what has been requested é também pode ser Magnum é mais direto ao ponto né mas sim você tá dizendo que tem algo ali em anexo tá bom legal pra deixar claro o que você espera de volta então aqui você falou pra pessoa o que você queria no e-mail então agora você vai você tem que deixar claro pra ela que você espera que ela responda ou que você tá esperando algum tipo de resposta como que você então deixa claro isso pra pessoa você pode dizer I look forward to hearing ó ING look forward to hearing from you soon então eu espero ouvir de você em breve eu espero uma resposta sua é tô aqui esperando que você me responda basicamente tá I look forward muito cuidado porque algumas pessoas às vezes colocam I'm look forward e eu já ouvi e-mail assim e tá errado então se você colocar o verbo to be I am looking forward então for forward 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 se você colocar o verbo to be aqui né o I am aí você tem que colocar o ING porque aí fica no present continuous né I am looking forward eu estou esperando ouvir de você em breve então I look forward ou I am looking forward tudo bem from you soon ou simplesmente from you ou então let me know if you have any questions or comments me avise se você tiver qualquer dúvida ou comentários me avise me deixe saber tá bom então aqui é mais pro finalzinho já finalizando o seu e-mail tudo bem let me know if you have any questions or comments tem outras formas você pode dizer if you have any questions or comments please feel free to contact me se você tiver qualquer dúvida ou comentário por favor sinta-se à vontade pra entrar em contato comigo if you have any questions or comments please feel free oh feel free sinta-se à vontade feel free esse feel free também dá pra usar em várias situações né então sei lá você tá num lugar e aí você quer que a pessoa se sinta à vontade enfim yeah feel free help yourself também né tipo assim sirva-se né help yourself feel free help yourself vocês já conheciam feel free é uma expressão nova pra vocês ou não e aqui tá muito grande minha imagem ou então please let me know if you have any other queries por favor me avise se você tiver qualquer outra dúvida please let me know if you have any other queries você pode dizer queries ou inquiries tá deixa eu escrever aqui pra vocês era uma palavrinha que eu usava bastante lá na Dixo eu sempre finalizava o meu e-mail assim então queries ou inquiries queries queries yeah queries queries ou inquiries tá please let me know if you have any other inquiries inquiries please let me know if you have any other queries tá bom feel free to contact me isso Cláudia boa beleza aprenderam tem dúvidas aqui tranquilo né gente pra encerrar tem várias formas você pode se for um e-mail formal pra alguém que você né tem um certo respeito ali você não conhece a pessoa aí você pode terminar sincerely regards best regards kind regards best wishes tanto faz pra ser sincero eu vejo muito pouco sincerely mas é possível então fique atento talvez você possa receber um e-mail com sincerely né sinceramente eu pra ser bem sincera eu usava muito lá na Dixo regards kind regards best regards essa era a minha assinatura aliás a minha assinatura do meu e-mail já vinha pronta né mas eu gostava de mudar ou simplesmente regards kind regards ou best regards a minha chefe sempre respondia com best wishes todos os e-mails dela vinham com best wishes e aí no final o nome dela tá bom agora se você tiver mandando um e-mail pra um e-mail informal pra algum colega de trabalho alguém ali que você conhece e tal e é um e-mail rápido né sem muitas formalidades você simplesmente pode falar o seu nome tá tudo certo só ir na marahuda ou iniciais é muito comum o pessoal colocar sei lá por exemplo a Tainá Sandy aí letra T e letra S né é Tainá Sandy ou Wallace Machado WM pronto fechou Vanessa Alves VA fechou cheers também inclusive eu tenho um post no meu blog falando todas as formas de você usar o cheers que no caso aqui é como se fosse um agradecimento né essa é uma das formas de você usar o cheers tem várias formas de usar e simplesmente best pronto best tchau acabou tá bom ah van eu não tinha pensado em em compartilhar os slides não porque vai estar tudo no blog se vocês quiserem eu mando gente mas assim vai estar tudo no blog eu vou colocar tudo pra vocês entre hoje e amanhã até lá no blog tá bom Biel queries e questions questions é como se fosse dúvidas em geral né queries é como se fosse também é dúvida mas é como se fosse uma dúvida mais pontual mas assim dá na mesma no contexto não pode você pode usar qualquer um qualquer um dos dois tá bom kind regard atenciadamente é isso aí feel free to request sim também dá blogosfera tainá só que inicial gostei isso pronto facilita gente se for algum amigo ali um e-mail rapidão pro seu coleguinha ali pronto ts tá e é isso e aí gente conseguiram aprender hoje lembrando que a próxima turma deixa seu e-mail lá no inamara.com barra curso tracinho online e follow me conseguiram ir aqui não conseguiram ver deixa eu baixar aqui tem que ficar com a minha tela pra lá e pra cá próxima turma do curso inamara.com barra curso tracinho online e me siga no telegram no whatsapp e no instagram eu quero saber se vocês têm dúvidas eu quero saber o que vocês mais gostaram da aula de hoje fiquem de olho no blog entre hoje e amanhã eu devo subir todas essas informações pra você lá no blog também tá bom acabou os slides é isso olha só deu mais de uma hora aqui essa aula e olha só a gente aprendeu tanta coisa mas tem tantas outras coisas pra gente falar então se vocês encherem de like aqui eu vou saber que vocês gostaram e aí eu posso preparar então a parte 2 vocês topam? olha só a gente viu vocabulário vimos expressões vimos como começar uma reunião vimos como fazer um e-mail do começo ao fim olha foi uma aula bem completa quero saber o que vocês mais gostaram Rosemary like o que que é isso? não sei Tainá aprendi bastante muito legal vou assistir as passadas também bom muito bom César ótima aula muito aprendizado sempre aos poucos o Anki vai me lembrando isso César aproveite e deixa lá essas frases no seu Anki assim que eu subir o post pro pro blog eu aviso vocês lá no grupo do Telegram tá bom? que as informações já estão por lá Rafael Toledo muito obrigado pela aula você é sensacional obrigada Rafael tô muito feliz que você aprendeu hoje Tite é live maravilhosa estou assistindo desta live extremamente bem saindo dessa live extremamente bem informada muito bom Jô Jair gostou de tudo Magda muito bom obrigada por mais essa aula you are welcome Welleson aula incrível como sempre ai tá indo rápido Hudson thanks for more this class ai tá indo rápido não tô conseguindo ler todo mundo semana que vem faz sobre o currículo ah interessante gostei da ideia Biel letter to apply na job boa adorei a ideia vou anotar aqui mas alguém gente quer ah gente me dê sugestões de outras lives que vocês querem assistir comentem aqui outros outros assuntos pra trazer nas lives pra vocês Grace ou Grace amei iniciais excellent aula excelente muito aprendizado toda semana fico entusiasmado em ver porque sei que serão muitos minutos de muito conteúdo com certeza Wallace vocês jamais vão sair daqui sem deixar assim o cérebro fritando de ideia sensacional com novas expressões obrigada ainda you're welcome André Magna aprendi muito vocabulário com essas aulas de terça-feira acho que estou na minha 27ª 30ª aula uau você não perde nenhuma né Magna muito bom I have never heard the expression raise the bar olha só que legal aprendeu mais essa vamos eu adoro essa expressão Rafael sempre com novidades muito bom Walter very good Valdir eu não sabia dessa aula peguei por acaso tem sempre sim Valdir toda terça-feira às 8 da noite eu estou aqui ao vivo já coloca aí na sua agenda ativa o sininho se inscreve no canal toda terça-feira às 8 tem aula aqui no YouTube tá bom I loved teacher learned a lot today excellent Josivaldo Ana gostei muito das expressões iniciais Anelisabeth faz uma vou ter 9 que bom que você está aqui Ana Bianca awesome Mary excellent Grace both Diego queria aprender sobre fazer currículo legal mais uma pessoa que pediu se mais pessoas pedirem aqui nos comentários a gente faz uma live sobre isso tá bom muito bem meus amores então espero que vocês tenham aprendido eu fiz minha parte trouxe aqui todo esse conteúdo pra vocês preparei esses slides com muito carinho mas agora é com vocês vocês precisam pegar todas essas informações anotem coloca no Anki e pratica bastante tá bom amanhã dá uma olhadinha lá no blog inamara.com que todas as informações estarão disponíveis pra vocês lá no post combinado então é isso meus amores bora estudar bora fast movers see you tá bom tá bom Obrigado.